Oi meus amores, gente, Xandinho Lacração veio falar pra vocês de uma nova parceria que vocês têm que compartilhar tudo. E eu já falei lá da Cerâmica Campinense, então agora chegou a hora de vocês contratar o melhor trabalho do meu amigo Bruno Peregrino. Você procura ele nas redes sociais, tá bom? O Bruno, gente, ele trabalha com uma empresa de gestão de investimento, painéis 3D em geral. Você quer fazer o seu orçamento? Gente, é top, é um trabalho profissional lindo. Aquelas molduras que estão usando agora na sala, nos quartos, na cozinha, você pode colocar assim na bancada. É lindo, lindo, lindo. Cada moldura 3D, lindo! Quero até parabenizar o Bruno Peregrino, tá bom, gente? 3D chique, chique. Segue ele aí, tá bom? Faça o seu orçamento no telefone de comitado 74-999-50-1021. Repetindo, 74-999-50-1021. Você que vai reformar a tua cozinha, o teu quarto, coloca extra, molduras, esses painéis 3D em geral que vai ficar lindo. E super indico a todos vocês de chique, chique região, tá? Mano, eu já tô aqui. Bruno, um beijo, querido. Obrigado pela parceria, lacro. Pra minha casa nova. Também vou colocar essa moldura, depois vou... Gente, quando a casa estiver pronta, tudo boa, tudo linda, maravilhosa, como as pessoas vão me ajudar. Estão me ajudando, né, o Bruno também, né, já está fazendo essa parceria com o chão. Eu vou gravar depois a casa, tá bom? Ai, gente, só gratidão a Deus. Mano, eu já tô aqui, então, no lugar onde eu vim à noite, aqui. Mas não foi pra fazer as coisas, não, tá? Oi, boizinhas. Olha os boizinhos. Foi o quê? Gostou? Deixa eu ir mais pra perto. Vem aqui. Oi. Ai, adoro. Os machos não resistem uma bicha, gente. Oi. Coloquei sexta-feira, sábado, com o Vini, Afro Vini. Oi. Eu vou até com você hoje. Ó. É o meu até com você hoje. Ai, ai. E aí? E aí, lá, gratidão. Tudo ótimo. E aí, tirar foto de você, papai? Depois vamos tirar as fotos aos fãs. Ai, cadê? Mano, então. Eu vim pra cá, onde eles vêm, vai pescar. Estão tudo pescando. Aí, bicha. Aí, eu tava passando de moto por aqui. Aí, uma pessoa falou assim. Ei, vim. Você acredita em OVNI? Assim, gente. Acredita quem quiser. Eu acredito. Porque, porém, eu já vi três discos voadores. Foi durante a tarde mesmo. Aquelas três naves voando, assim, subindo, descendo, subindo, descendo. Sabe? Tá. E aí, eu fiquei admirando, assim, olhando. Eu vi, gente, três discos voadores. Existe, sim. E aí, nós estamos vivendo entre os extraterrestres. Né? Eu queria ver um de perto. Aqui na Bahia, esqueci que eu já vi também. Mas foi à noite que eu vi aquela navona, gente. Enorme. Girando assim, sabe? Com aquele monte de luzes. Enorme. Eu já vi. Porém. E aí, esse homem me chamou pra mim vir pra cá à noite. Eu peguei, enfim, né? Aqui no cais. E aí, mana? Eu chamei a Sabrina, né? E a amiga da Sabrina. E a Paloma, travesti que tá lá em São Paulo. A rapariga. Beijo, amiga. Aí, curta, viu? Lacração. Traz minha cueca, viu? Que presente. Aí, bicha. Nós estamos aqui. Ele mandou vir sete horas da noite. Vem com as meninas. E aí? Eu fiquei olhando, 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 olhando. Eu não via nada, bicha. Nadinha. Tá. Aí, ele falou. Não, você tá vendo. Bicha. Ai, diabos. Aí, ele veio assim. Você tá vendo aquela... Aquele bem grandão. Ele fica bem pra lá. Aquela grandona. Falei, tô vendo. Ali é uma estrela. É a estrela Nalva. Ele não é, não. É disco voador. Você vai ver. Porque lá pra trás, gente. Lá tem uns morros. Então, essa estrela que você vê brilhando. A maior de todas. Então, ela vai descendo. Porque a terra tá girando. E ele começou a questionar comigo, bicha. Que era... Era OVNI. Aí, eu falei. Acho que esse homem deve tá louco, né? Só pode ser. E aí, ele... Eu com as meninas. E aí, ele falou. Pegou a cadeira. Me colocou assim, sentada. Né? E eu ficando olhando, olhando, olhando. Falei, não tô vendo nada de OVNI. Aí, as meninas. Xande. Esse homem é louco, Xandinho. Ali é estrela. Realmente, gente. Olha a imaginação do homem. Falando que era OVNI. Falei, meu amor. Ali nunca foi OVNI. Ali nunca foi disco voador. Porque eu já vi. Não é daquele jeito. Só fica brilhando, não. As estrelas brilhando, bicha. Tu acha esse babado? Perdi meu tempo, ficando horas. E ele queria, bicha, que eu ficasse até de noitão com ele. Falei, o quê, meu amor? Sai fora. Fica perdendo meu tempo. Esses homens, tudo doido, a cabeça. Olha, mano. Chegando a idade, tá ficando tudo broco. Ai, diacho. Eu mesmo. Falei, eu mesmo. Eu vou pegar, vamos embora pra minha casa. Mano, eu saí numa raiva, num ódio. Aquele homem me chamou pra me ficar das sete horas até as nove. Vendo estrela. Eu não vi nada de OVNI. Eu não vi nada. As meninas começaram a dar risada. Esse homem tá broco, Xande. Esse homem tá louco. Realmente, mano. Olha pra isso. Essas palhaçadas desse homem. Eu só fiquei vendo só estrela. Viu, meus amores? E foi isso. Mas eu acredito. Porque eu já vi belíssima. Ai, ai. Que é babado, mano. Você acredita em OVNI? Você acredita em Descurvador? Compartilha. Porque eu, Xande, o Lacração, eu já vi. Eu já vi, gente. Rio tá seco, mano. Os povos estão perguntando aí no... Xande, o Rio tá sequíssimo, meu. Que é babado. Olha, gente. Tanta sujeira. O povo tudo sujo. Os rios. Sabe, dá mais nem vontade de tomar banho no Rio. Que é uma imundícia só. Mas é babado, né, querida? Eu, como biólogo, não aceito essa sujeira na beirada do Rio. Que é babado. O homem falando que as estrelas é OVNI. Olha a palhaçada do homem, querida. Que é coisa, né, querida? Olha o barquinho. Adoro. Deixa eu ir embora. Gostou, dá o joia, mano. Que é coisa, viu? É uma palhaçada. Que é a palhaçada. Tá? Então, deixa eu ir embora. Tá? Vamos lá.